Carlos. Pois é, Ayrton, nós estamos andando pela feira e eu estou aqui no que eu poderia chamar de local, stand, não seria um stand, não é, Ayrton? Do Museu Internacional de Ufologia, Ciência e História, é isso? Perfeitamente, nós estamos aqui na FEISMA, né? Fomos convidados pelo secretário esse ano a participar do stand e estamos fazendo um trabalho muito bonito, visto que nós estamos com um público extraordinário que está tendo a oportunidade de conhecer o trabalho do Museu de Ufologia, conhecer os painéis de astronomia, da paleontologia, da arqueologia. São trabalhos, assim, extraordinários que o público que ainda não nos visitou em Itaara está tendo essa grande oportunidade de estar aqui nessa fantástica FEISMA conhecendo esse trabalho cultural e educacional que nós realizamos no município de Itaara. Até para falar nisso, Hernan, como está a visitação lá em Itaara? Fantástico, nós estamos aí, já estamos indo para o quinto ano de museu, nós temos um público só de alunos de escolas, de mais de 35 mil alunos de escola e esse ano, aqui na FEISMA, estamos inaugurando o projeto que é o Observatório Bioastronômico, que provavelmente, março, abril de 2006, as pessoas vão ter um fantástico observatório totalmente turístico e educacional para a visitação pública. Isso é para o leigo em astronomia? Não é para os acadêmicos, pessoas com muito conhecimento nessa área? É para os leigos? Perfeitamente, é para os leigos, para o turista, para as crianças, para os jovens. Esse projeto da astronomia na escola, que nós também estamos realizando, ele complementa... E aí